Faz um bocado de tempo Se existe outro alguém Se conseguiu ser feliz Se me esqueceu Ou se ainda pensa em mim Hoje acordei com saudade Pensei te telefonar Te convidar pra sair Pra qualquer lugar Te abrir meu coração E dizer que eu te amo Não dá pra te esquecer Eu sei que nós combinamos Que tinha que ser assim E dar um tempo seria melhor Pra nós dois Tanta coisa envolvou Mas era melhor cada um Viver sua vida Seus sonhos separados Mas o que a gente também esqueceu Foi de combinar Quando a saudade chegasse Eu não quero mais ficar sem você Eu te amo Não dá pra te esquecer Só eu sei A falta que você me faz E o medo que o vazio traz Na minha vida sem você Só eu sei A falta que você me faz A falta que você me faz E o medo que o vazio traz Hoje acordei com saudade Hoje acordei com saudade Pensei te telefonar Te convidar pra sair Pra qualquer lugar Te abrir meu coração E dizer Que eu te amo Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer Só eu sei A falta que você me faz O medo que o vazio traz Na minha vida sem você Só eu sei Só eu sei A falta que você me faz E o medo que o vazio traz Na minha vida sem você Mais uma tarde de tempo Que a gente já conseguiu Eu preocupado Queremos saber de você Se existe outra vez Se conseguiu Ser feliz Se me esquecer Ou se ainda pensa Em mim